Os cantores tenor têm uma presença importante na música clássica e sua extensão vocal é muito valorizada devido a sua capacidade de alcançar notas extremamente altas e sua habilidade para interpretar as áreas de ópera de forma expressiva e precisa. A história dos cantores tenor remonta aos cantores de ópera do século XVIII e XIX, e alguns dos mais famosos tenores da história incluem Henrico Caruso, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo. Em termos de extensão vocal, os tenores geralmente possuem uma gama de cerca de 2 a 3 oitavas, começando em torno de dó 3, dó abaixo do mi, e subindo até dó 6, dó acima do mi. Alguns tenores podem alcançar notas ainda mais altas, como a nota Fá 6. Eles também têm a capacidade de cantar com agilidade e precisão, o que é necessário para interpretar as áreas de ópera exigentes. Os tenores também podem ser divididos em subcategorias, como o tenor lírico, que tem uma voz suave e expressiva, e o tenor dramático, que tem uma voz mais potente e pode cantar notas mais altas. Hoje em dia, existem muitos tenores talentosos atuando na música clássica. Alguns dos maiores tenores da atualidade incluem Juan Diego Flores, Jonas Kaufman, Yusifi Vazov, Michael Fabiano e Vitório Gribolo. Cada um deles tem suas próprias habilidades e estilos únicos, mas todos eles compartilham a habilidade de encantar o público com suas vozes excepcionais. É importante notar que esses são apenas alguns dos maiores tenores da atualidade, mas há muitos outros talentosos cantores no mundo da música clássica. Cada geração tem seus próprios artistas incríveis e é sempre emocionante ver quem serão os próximos a se juntarem à lista dos maiores tenores da história. Não esqueça de compartilhar e deixar o like no vídeo. Seu comentário é muito importante para nós. Você pode apoiar o canal através de Beats e entre em contato para mais detalhes. Paz, luz e música.